Muito boa noite para você. Depois de passar pelas unidades de saúde de campos, o Ministério Público Federal continua o pente fino em outras cidades aqui da região norte do estado. Pois é, e hoje a vistoria chegou ao município de São Francisco. Olha, um dos problemas é surpreendente. Já tinha gente com o ponto de trabalho batido até o fim do mês. No Hospital Manuel Carola, os fiscais do Ministério Público Federal encontraram várias irregularidades. Na folha de ponto dos funcionários, haviam espaços em branco e a assinatura de um médico no dia 30 de maio, embora ainda estejamos no dia 27. Os informativos afixados nas paredes não traziam todas as informações. Faltava, por exemplo, a escala de trabalho. Outro problema encontrado pelo Ministério Público Federal diz respeito à farmácia. Embora a unidade estivesse aberta, faltavam medicamentos básicos, como a dipirona, por exemplo. Pior que isso, alguns parentes de pacientes reclamavam da negativa do hospital em liberar documentos como prontuário médico. A administração chegou para mim e falou o seguinte, que não podia fazer mais nada porque ela recebia ordem do secretário para poder fazer qualquer tipo de transferência. Aí que nós ficamos sabendo, pô, nós só íamos morrer aí, cara. O juiz determinou mil reais por dia, se não fosse cumprida a ordem. Só que para eles é mais fácil pagar mil reais por dia do que pagar sete mil, é pagar multa de mil reais do que pagar a estagia dela de cinco mil reais. A mulher minha, muito mal, quase morrendo aí, não teve recurso, entendeu? Ainda quando o cara ainda vim chamar a policial aqui porque eu queria retirar ela daqui para Campos, eles foram, o que fizeram? Eles esconderam as folhas. O menino meu chegou de Alabanca, pegaram a folha, levou dois dias e meio a folha escondida, porque eles de Alabanca com dez minutos chegou. O procurador do município disse desconhecer as irregularidades, mas afirmou que uma sindicância será aberta para apurar os fatos. A gente tem que apurar isso de uma forma isenta, porque ninguém está livre de uma falha. O fato é aguardar que a Secretaria de Saúde oficie, a Secretaria de Administração, que vai procurar, vai oficiar a procuradoria e vão tomar as providências que temos que tomar. Tem que investigar esse caso aí. E ainda de acordo com a Prefeitura de São Francisco, não existe a falta de medicamentos nessas unidades aí. E além do mais, apenas um médico teria feito a assinatura do ponto. Bem, o assunto agora é sobre dengue e febre maculosa. A conversa. A conversa.